O novo? Alô! Alô! Para orar! É só uma porzinha! Diz Jesus! Sim! Jesus! É só uma porzinha! É só uma porzinha! Diz Jesus! É só uma porzinha! Eu abro a porfinha! Para cantar! Feche os alinhos! Para orar! Vai só uma porzinha! Diz Jesus! É só uma porzinha! Diz Jesus! Sente Jesus! É só uma porzinha! Vamos lá. Vamos lá.